Olá, meu nome é Murilo, tudo bem? Eu sei que é queretino começar o vlog assim, mas eu preciso falar desse calor que tá acontecendo e me expressar contra ele, assim, deixar minhas emoções falarem mais alto. Então se vocês me derem um minuto, por favor... Bem melhor. Murilo! Agora um dado curioso. Sabe um dia que não tava tão calor assim? A praia, onde eu passei o final de semana. Mas eu voltei por um bom motivo também. Fiquei muito animado porque eu fui convidado pra ir numa pré-estreia de uma peça. Isso é ótimo, né? Porque pra estreia de peça vai ser de famosa. E acompanhante de convidados de pessoas famosas, que era o meu caso. Eu fui a paisana, mas quando eu cheguei lá tava todo mundo muito elegante. Todo mundo parecia ser alguém, sabe? Depois da peça ia rolar um coquetel. E vocês sabem o que isso quer dizer, né? Ah, isso quer dizer drinks, desculpa. Assistimos a peça e foi ótimo. Na verdade eu não sei porque eu tava com um pouco de fome, então eu não prestei tanta atenção assim. Terminando a peça rolou aquele aplaudor, né? Um pouco longo demais pro meu gosto. Saímos no saguão do teatro, já tínhamos 30 garções, todos atores. Levindo vinhos e champanhe pra todo mundo. Então onde eu estava eu consegui ver muitos atores, produtores, diretores e seus sobrinhos, escritores e seus afiliados, ex-Big Brothers, ex-Fazenda, ex-Casa dos Artistas, ex-Vice Barbie Humana e pessoas do meio. A grande virada da história aconteceu quando a gente percebeu que só tinha amendoim mesmo pra comer. Eu preciso dizer que ver pessoas de terno e vestidos longos brigando por amendoim foi uma situação que mudou a minha vida. A situação ficou um pouco feia no final, quando todo mundo já tava bêbado e os amendoins foram acabando. E eu contei pelo menos o fim de três parcerias. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que no final das contas uma boa lição foi aprendida. Acho que não importa quem você é, seu nível social, sua carreira, o mundinho pantanoso do qual você tá inserido. Bom, gente, então é isso. Se hidratem muito nesse verão. Eu já perdi as contas de quantas garrafas de cópia eu já tomei só hoje. Escrevam. Chame pessoas pra se inscreverem. Sucesso aí na vida. Vou dizer que é um bom momento pra abrir empresas. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Murilo fala sobre coisas que ninguém perguntou. Monstro!